Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gol e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Canal GK CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Dizemos tantos manos, mas numa noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagens, acha que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem sequer sente saudades Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gol e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos manos, numa noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagens, acha que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem sequer sente saudades Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gol e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gol e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Ele não merece você, ele não combina com você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Porque você ainda tá do lado dele, eu vejo nos teus olhos que não tá afim Quando a noite deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje estou aqui pra dizer na sua frente, que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você, ele não combina com você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você, ele não combina com você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Por que você ainda tá do lado dele, eu vejo nos teus olhos que não tá afim Quando a noite deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje estou aqui pra dizer na sua frente, que dessa vez vai ser diferente 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 E ele não merece você, ele não combina com você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você, ele não combina com você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não desce seu Mas o senhor quer sucesso, parceiro Toninho da bodega Cabelos Baixoso Parada do Názio, Bandeilson Cidês Ah, Cássio, tua cara Tô virado, já teve três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei, onde foi despedida Da balada e dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota dos meus planos O que estava procurando, eu achei em você Se quer cinema, eu sou papeiro feito Se quer cantar de balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje, eu sou homem de uma só mulher Tô viado, já tem três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei, onde foi despedida Da balada e dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota dos meus planos O que estava procurando, eu achei em você Se quer cinema, eu sou papeiro feito Se quer cantar de balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, um, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje, eu sou homem de uma só mulher E nessa vida agora somos dois, um, três, quatro Quantos você quiser E nessa vida agora somos dois, um, três, quatro Quantos você quiser Outra noite fracassada sem você do lado Vou saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentem saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que eu acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa bobagem que você já leu Conta mais aqui o trouxa que espremeu Foi no pé da bebida Foi só recaída pelo amor de Deus Esquece Tô vendo que tá bem melhor do que eu O beijo que deu nele cedo cá me deu Continua o que cê tá fazendo Se vai beijando eu vou beijando Outra noite fracassada sem você do lado Fui saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentem saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que eu acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa bobagem que você já leu Não tá mais aqui o trouxão que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída pelo amor de Deus Esquece Tô vendo que tá bem melhor do que eu O beijo que deu nele cedo cá me deu Continua o que cê tá fazendo Se vai beijando eu vou bebendo Meu parceiro maldeci Bote clave a rocha Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado quem vai me julgar Quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gela Minha boca vai sacando Eu vou rogando o mundo Oh meu Deus me ajude O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casalhão, não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Só mais eu e você E a gente faz amor Me diz que sou teu amor E vai embora E vai embora de todo dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casalhão, não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casalhão, não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Só mais eu e você A Cássio Pancada A Cássio Pancada ao vivo Fala ligeirinho dos teclados Meu parceiro Cabelos Baixos Aquele abraço Seu pulito é que eu me separei Recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Carrofogando no alto Puxando o carro no calor Mande a montar que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaços Compridas por favor O meu amor me deixou Grupo Pancadernos e Pancadernos Sempre junto com a gente Você é ao vivo, menino Seu pulito é que eu me separei Recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Carrofogando no alto O som do carro no calor Mande a montar que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaços Compridas por favor O meu amor me deixou Vamos que vamos A caça e o pancada ao vivo Tocando Pusco pro seu coração Olha a pegada, olha a batida Olha o picô do trovão Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Ah, tá, seu pancada Eita, porroça Puxa, seu pancada Quer saber aonde eu fui pra te esquecer Fui perfeito Quer saber aonde eu fui pra não chorar Fui pra um bar Com meus amigos a vida é melhor Não tenho mais medo de ficar só E aquela vida, vida sofrida Eu não quero mais Porque Filho, eu preciso gostar mais de mim Viver de mal acompanhado Eu tô sozinho Dependo, sou seu Eu tô feliz Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Só, sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Dessa beira onde eu fui pra te esquecer Dessa beira onde eu fui pra não chorar Fui pra um bar, com meus amigos a vida é melhor Não tenho mais medo, não fica só E aquela vida, vida sofrida, eu não quero mais Me toquei, que eu preciso gostar mais de mim Viver de mal acompanhado, eu tô sozinho Depende, solteiro, eu tô feliz Sofre de amor, quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Sofre de amor, quem não tem dinheiro pra cachaça É só beber que passa Sofre de amor, quem não tem dinheiro pra cachaça Você sabe ver que passa Sofre de amor, quem não tem dinheiro pra cachaça Foi cajueiro, não dá coco e conteiro, não dá limão Eu sem você não dá não Teiro sem cavalo, não derruba mojão Eu sem você não dá não Já começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que eu levei o zero Coloco um pouco e paninho Eu sei no bom Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Teiro sem cavalo, não derruba mojão Eu sem você não dá não Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Teiro sem cavalo, não derruba mojão Eu sem você não dá não Já começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo eu acho que eu levei o zero O morro, o coco e o pano Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Quenteiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Foi cajueiro, não dá coco e coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Quenteiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Tô namorando todo mundo 99% anjo e perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema foi ter sempre grande coração Ligo no outro dia no recente Vem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do teu beijo Pra tu todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo e perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo e perfeito 99% anjo e perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema foi ter sempre grande coração Ligo no outro dia no recente Vem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do teu beijo Pra tu todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo e perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo e perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapado e elas gostam Só 1% Oh, festa grande Grupo Pancadeiros e Pancadentes Ele abraça As luzes tão piscando O paredão tá tocando A caixa empancada e o pau tá torando Vim trabalhar amanhã é um caceto Hoje é barra, briga e proguê Meu parceiro, cabelo, os paixões Essa aqui é a cara da equipe, festa é grande Hoje eu quero um dia que só sei que eu quero é paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem lembrava mais E tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me adiciona Era pra tomar um arco, mas de novo deu em zona Olha que as luzes tão piscando o paredão tá tocando A caixa empancada e o pau tá torando E trabalhar amanhã é um caceto Hoje é barra, briga e proguê Olha que as luzes tão piscando O paredão tá tocando A caixa empancada e o pau tá torando E trabalhar amanhã é um caceto Hoje eu quero um dia que só sei que eu quero é paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem lembrava mais E tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me adiciona Era pra tomar um arco, mas de novo deu em zona Olha que as luzes tão piscando o paredão tá tocando A caixa empancada e o pau tá torando E trabalhar amanhã é um caceto Hoje é barra, briga e proguê Olha que as luzes tão piscando O paredão tá tocando A caixa empancada e o pau tá torando E trabalhar amanhã é um caceto Hoje é barra, briga e proguê E aí, cheio de derramou Ai, meu Deus! E aí, cheio de derramou 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 Música 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 Música